Olá meus amigos que assistem aí os vídeos desse canal, muito obrigado a todos vocês que acompanham, tá certo? Eu agradeço imensamente o carinho, a atenção de cada um de vocês pessoal que assiste aí Tarsis Vida no Ceará. Que Deus abençoe a sua vida. Pessoal estou aqui no caminho do Poço Verde, estou indo lá para a casa do seu Renato, aonde hoje a gente vai estar fazendo aí a entrega, né? Graças a Deus e a vocês que estão aí do outro lado, a gente vai estar entregando hoje pessoal o material da coberta da casa do seu Renato, tá certo? Ele ainda não está sabendo e estou aguardando aqui o carro da MM Construções que a qualquer momento pode vir de lá, né? Seu Manoel disse que já saiu da loja e eles já estão a caminho, né? Demora um pouquinho porque o caminho está muito ruim pessoal. O caminho choveu, muita lama, muita buraqueira, né? Então o caminhão tem que vir devagarinho porque não dá para correr muito não, tá certo? Muito obrigado, acompanha o vídeo aí e vamos lá. E hoje, né? Com as ajudas que chegou, a gente conseguiu aí comprar as madeiras, também aqui já está a telha, aí ó, a gente vai poder dar continuação aí na obra do seu Renato. Deixa eu mostrar aqui os caibos, já desceu. Seu Renato não pode estar aqui pessoal, porque ele está trabalhando, mas o seu José, né? Um rapaz aí contrataram ele para fazer um serviço, uma construção que eles estão fazendo. Aqui já está os caibos, as ripas também já está? Já está os caibos, então deixa eu ver. As ripas estão aqui não, né? Estão lá dentro. Estão lá dentro, tá? Pronto, aqui está os caibos e as linhas e as ripas, eu vou mostrar aqui que está aqui dentro. A gente colocou aqui para dentro, ó pessoal. Aqui está as linhas, as ripas aliás, né? Aqui estão as ripas, tá certo? Isso aqui da casinha, aqui são as linhas para colocar no banheiro, a sustentação da caixa d'água. E é isso aí pessoal, graças a Deus está chegando aí material, né? E essa casinha vai poder ser continuada. Que Deus abençoe aí a cada um de vocês que estão dando essa força para o canal. Para a gente poder estar realizando aqui o sonho dessa família. Seu Renato e a esposa, né? Eles moram de favor. E a pessoa já até pediu a casa, eles disseram que eles têm o prazo de um mês para eles saírem da casa. Eles têm que entregar essa casa agora no final de maio. E através de vocês aí eles vão poder vir para debaixo da casinha mesmo deles, né? Morar no que é deles, ter um teto que é digno, né? Então eu já morei de aluguel, já sei como é ruim. Morei bastante tempo já em São Paulo de aluguel. E a gente luta, luta, corre atrás, mas parece que as coisas não vai para frente. Olha aí como está já. Está já tudo no pontinho aqui já para receber a madeira. Aqui o seu Renato já bateu até o chão aqui do raio de entrada. O raiozinho aqui da entrada dos quartos e do banheiro. Ele já bateu com o restante de massa. Aí aqui a gente vai colocar a encanação. Não deu tempo de trazer os canos. A gente vai colocar a encanaçãozinha tudo direitinho do banheiro, né? Ainda não, a gente não tem esse recurso ainda para comprar a encanação, nem a fiação elétrica dela. Material elétrico e encanação de água a gente não tem ainda, né? Mas isso aí é o próximo passo e Deus vai abençoar e vai dar certo. E aqui eu vou acompanhar o pessoal tirando o material. Agora a gente vai fazer aqui a retirada da estelha. Só benção, graças a Deus pessoal. Muita chuva. Ontem a noite choveu. Hoje tem mais promessa de chuva de novo. Mais tarde diz que é muita chuva. E vai dar tudo certo. Olha como está ali o outro lado. Seu Manoel, aí são dois milheiros, é? Dois e duzentos. Dois e duzentos, né? Dois milheiros e duzentos, pessoal, de telha. Está sendo descarregada aí. E a madeira também já foi descarregada. Show de bola. Olha só, minha gente. Já estou aqui, pessoal. Graças a Deus. Deu tudo certo, né? Aqui para o seu Renato. Está dando tudo certo. Eu vim pela manhã aqui fazer a entrega do material. O seu Renato não estava lá na casinha, né? Nem ele, nem o seu José, que o senhor hoje tinha que trabalhar fora, né, seu Renato? É verdade. Fazendo um biquinho ali para descolar o dinheiro da mistura. É. Fazer ali um serviço, pessoal ali, ajudando o seu José numa... No baldame, né? Você estava lá? Estava dando um baldame lá. Pronto. Aí eu vim de manhã, aí fiz lá o acompanhamento. Seu Manoel tirando a madeira, né? E agora eu vim aqui à tarde e vou entregar aqui para o seu José. Aqui dois pacotes de fralda. E também aqui, pessoal, um presente. Oi, Carmelita. Um presente que mandaram aqui para a Carmelita. Carmelita, um presente. Nós vamos já olhar aqui o que é. Está certo? E seu Renato, nós vamos aqui... Viva aí. Vamos. É. Já que nós abre, viu, Carmelita? Acabou que você agradece. Nós vamos aqui agradecer, seu Renato, aqui as pessoas que mandaram as ajudas, né? Graças a Deus. É... Para comprar aí a madeira e a telha da casa do senhor. Graças a Deus. Está bom? Para quem não sabe, pessoal, para você que acompanha os vídeos há pouco tempo, essa casa aqui onde o seu Renato mora não é dele, está certo? É uma casa emprestada, né, seu Renato? É emprestada, dá só lanche. É só emprestado e a mulher já deu um prazo para ele sair, né? Eles têm um prazo aí de um mês para sair da casa. Então, o seu Renato agora, mais do que nunca, precisa da casinha dele, né? Para levar a esposa que está com a recém-nascida, né? A nenenzinha recém-nascida. E tem a Carmelita também, que já tem quantos anos? Vai fazer quatro anos em agosto. Vai fazer quatro anos a Carmelita, né? Vai fazer quatro anos a Carmelita. É, e nós vamos aqui agradecer, seu Renato, está certo? Eu vou falando o nome aqui e o senhor agradece, está bom? É, a dona Maria Lopes de Guarulhos mandou cinquenta reais. Muito obrigado, Deus abençoe ela. Pronto, quinhentos reais, a dona Maria da Suíça. Glória a Deus, Deus abençoe essa aí, Deus deu muitos anos de vida a ela até ela ver a obra. É, está longe da Suíça, hein? É, vai vender uma visita. É, segura. Pronto, cento e dez reais foi a Miriam Santo de São Paulo. Graças a Deus. O pessoal de São Paulo gosta demais daquilo pessoal lá. É, quarenta reais foi um casal de Serra do Espírito Santo. Diz que não precisava falar o nome, né? Graças a Deus. Só era para dizer que era um casal. Sampa, perto do Rio de Janeiro. Isso, vinte reais foi o amigo Silvanildo de Caruaru, Pernambuco. Glória a Deus, Caruaru, terra boa. É, terra boa. Mil reais foi a dona Fátima da Bahia. Aí ela disse assim, ó, compra dois pacotes de fralda que está aí na mão do senhor. E um brinquedo para a menina Carmelita. Tá certo? Tá aqui a dona Fátima, minha amiga Fátima da Bahia. A gente comprou os brinquedos, tá, minha querida? Aqui para a menina Carmelita e os dois pacotes de fralda. Olha, papai. Vamos ver se ela gosta. O biquinho. Olha, ganhou uma bebezinha. Gostou da bebezinha, papai? Olha aí. Biquinho. Gostou? Biquinho. 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 Gostou, Carmelita? Gostou? 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 A gente fala o que para a tia? Olha lá e agradece a sua tia. Diga aí. Obrigado, tia Fátima. Obrigada. Tia Fátima. Diga, tia Fátima. É, tia Fátima. O nome da tia Fátima todinha. Pois está aí. O presente, né? Que a dona Fátima mandou para ela. Tá, tem que botar aqui, porque tem uns prejuízos. É. É muito... Ela vai gostar aqui só dessa bonequinha, que ela gosta dessa... Olha só uma bebezinha. Olha aí, que bonita. Ê, Carmelita. Agora você vai cuidar da bebezinha também, hein? Olha lá para a televisão e morte de jogo. Muito obrigado. 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 Isso. Que linda. Obrigado. Pois, vamos continuar aqui. Ainda faltam algumas pessoas. Já recebeu o presente, né? Carmelita. Já recebeu o presente da Carmelita. Agora nós vamos falar... Ah, faltam... 20 reais. Foi o... Vamos levar o boneco, por favor? Isso. É da minha fila. É para qualquer canto. 20 reais. Foi o seu Alex de Algodões da Bahia. Deus abençoe o seu Alex na Bahia. 700 reais. Foi o amigo Eduardo Souza dos Estados Unidos. Glória a Deus. Deus que dê muita força a ele. Abençoe. Livre de todos os maus. Amém. 50 reais. Foi o amigo de Aparecida de Goiânia. Ele não quis falar o nome. Aparecida de Goiânia é uma terra boa. Aquilo Goiás é bom demais. Pronto. Deus abençoe ele. Amém. A família dele. A gente conseguiu. Muita saúde e força pelo vencer. Também igual a gente. 200 reais. Foi a amiga Anne de Londres. Tá certo? É, Londres eu nunca fui não. Mas Deus que abençoe ela lá. E um dia ela veio visitar a gente aqui. Com fé em Deus. E deixa eu ver aqui. 50 reais. É, dona Nidice de Mar... Nidice Martins de São Paulo. São Paulo. Mandou 50 reais pro senhor também. Deus que abençoe, dona Nidice. É muita gente boa. É um nome diferente, né, Nidice? É, Nidice. É. Eu nunca tinha visto um nome Nidice. Tem muitos nomes, né? É. Um nome diferente e bonito. Parabéns, dona Nidice. Graças a Deus. Muito obrigado. Deus que abençoe e dê muita saúde pra senhora. É crise de todos os maus. 100 reais. É, a dona Luísa de São Paulo. São Paulo. Aí tem aqui, mais 100 reais. Foi a dona Josinete de Sergipe, né? Sergipe. De Sergipe. 300 reais a dona Elisabete de Maricá, no Rio de Janeiro. O senhor conhece? Maricá? Não, muito de Maricá não. O senhor conhece só a Resende, só foi no começo do Rio de Janeiro. Certo. E 200 reais foi o Erinaldo e Vanessa de Jundiaí, São Paulo. Jundiaí. Isso aí, Jundiaí eu conheço, Jundiaí. Pronto. Aí tem aqui uma amiga dos Estados Unidos, né? A nossa amiga dos Estados Unidos, que já tem ajudado o senhor. Deus abençoe ela. É o braço direito da gente, ela. Glória a Deus. Deus abençoe. Ela mandou mais 915 reais. Graças a Deus. 915 reais que estava faltando para completar aí a compra deste material. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Ela mandou, ela perguntou quanto que faltava, aí eu falei que era esse valor, né? O valor total da compra, pessoal, foi 4.355 reais. Foi o material comprado com este valor, a telha, né? 2 milheiros e 200 telhas. E também as madeiras, tudo, né? Que precisa, madeira, ripa e caibro. E os pregos também. Pronto. Graças a Deus. Deus abençoe. Foi no total 4.355 reais. Foi a compra de hoje, tá certo? Muito obrigado aí a todos os nossos amigos, pessoal. Espero em breve. Com fé em Deus, a gente vai ver aí o seu Renato podendo ir. Na casinha. Se mudar. Se mudar para uma casinha dele, né? Que todo mundo quer ter o seu lar, né? Sua casinha. Viver em paz, sem... Mandar um abraço bem grande e um beijo para minha mãe, que ela assiste também da YouTube. Aonde é? Que Deus abençoe. Lá no Rio Grande do Norte, ela. Rio Grande do Norte. Tem irmão lá? Tem parente lá? Tem meu irmão, tem uma irmã, a Nisa. Tem o meu irmão, um menininho, o Paulo. E tem minha mãe, tem meus filhos, minha família toda lá. Primo, sobrinho? Primo, sobrinho, tudo. Que Deus abençoe ela ricamente e que Deus dê tudo certo a cirurgia dela, que ela está fazendo a cirurgia do hoje. É, né? E Deus abençoe que vai dar tudo certo lá a cirurgia dela. E um abraço para minha mãe e um beijo. Toda vida que a gente grava... A gente se esquece, né? Não fala da minha mãe. É verdade. Essa vida eu estava só pensando lá, trabalhando ali pensando. Próximo eu vou falar da minha mãe. Tá certo, é. E o pessoal de São Paulo, que são muito gente boa, rapaz. Eu gostei demais daquele pessoal. Do seu Paulo. Esse aqui, o seu Wilson. Tudo eu morei na casa dele lá em Caraguatatuba, tá entendendo? O pessoal de Caraguatatuba. Um abraço para tudo em lá. É lá de calçado. As meninas lá, tudo posto. Olha só. O posto de gasolina, tudo que é tudo conhecido meu lá. Graças a Deus, Caraguatatuba. E o pessoal lá, o Ciso, Diana, as irmãs dela, tudo, os irmãos, são tudo gente boa comigo. Deus abençoe tudo em lá, que tem muita força. Se eles veem o vídeo, pode aparecer por aqui um dia. É isso mesmo. Estamos aqui. Pois tá, pessoal. Um abraço para vocês aí de São Paulo, né? E para a família do seu Renato também, que está acompanhando a gente aí. O São Paulo, eu gosto mais do povo de São Paulo. Eles são acolhedores, tá entendendo? Eu, graças a Deus, sempre me dei bem com o pessoal de lá. Pronto. Mas é bom assim mesmo. Eu agora, no momento, estou sem trabalho, porque veio essa epidemia, atrasou, foi tudo, né? O Ciso da gente, que é o trabalho de motorista. Aí, não pode estar viajando para lá e para cá, e fiquei sem trabalhar. E passou uns biquínis enroçados por aí, quando aparece, ajuda de empreendeiro. E vai passando, né? E agora o pessoal está abençoando, faço minha casa, daqui a pouco passa essa epidemia, aí eu vou trabalhar. Aí eu vou arrumar um trabalho para mim aqui. Pronto, aí dá certo. Bom, está aí, pessoal. Está entrega aqui. Dona Marcelene está dando de mamar. Dona Marcelene está amamentando a criança ali. É, a Carmelita já está com a bonequinha dela já. A Carmelita está brincando ali com a bonequinha. E muito obrigado aí. Obrigado a vocês, pessoal. Muito obrigado por sua. A Carmelita está com a bonequinha. 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 A Carmelita está com a bonequinha.